Olha, sabe o que eu tô fazendo aqui no chão da minha casa? Tô aqui me adaptando pra filmar isso aqui pra vocês, apoiado aqui no meu botijão, que é pra te dizer que eu comprei ele faz 4 meses e ainda tá funcionando, ainda tem gás aqui dentro. Olha só, vou te mostrar aqui, eu tô aquecendo aqui alguma coisa. Ó, pra vocês conferirem, ó. Tem fogo. É, o gás tá caríssimo, eu sei disso. E eu te ensino como economizar ao cozinhar. Como isso? Fazendo você poupar dinheiro automaticamente. Não é à toa que eu tô usando esse botijão faz 4 meses. Então, se você quiser aprender como cozinhar de uma maneira rápida, que faz com que você economize o seu tempo e também o seu dinheiro, porque você vai economizar gás, então clique aqui embaixo e descubra como, através do meu treinamento Você Chef em 24 Horas, eu te ensino a economizar gás. Por quê? Porque eu te ensino a técnica correta de fazer os alimentos e com isso você cozinha em menos tempo. E eu vou te fazer cozinhar pratos com muito mais sabor também. Então vem comigo, clique aqui embaixo.